Olá, meninos! Boa tarde! Hoje é sexta-feira, quinta ontem que eu gravou um vídeo menor pra vocês, porque é só te explicando alguma página, a gente finalizando os conteúdos do nosso livro. E hoje a gente vai realizar uma atividade, vocês vão realizar uma atividade na sala de vocês, e vai ser no livro de português de vocês, tá certo? Da página 46 até a página 48, tá bom? Bom, na página 46 de português é uma receita de um bolo de macaxeira, tá certo? Quando não sabemos preparar um alimento, podemos utilizar uma receita. Esse texto está presente, esse texto representa em revistas, livros, sites e também em cadernos de seus pais e avós. Então temos aqui uma receita de bolo de macaxeira, né? E temos aqui uma explicação, o que é receita. A receita foi divulgada no site oficial de uma apresentadora de programa culinária da TV brasileira. O texto foi enviado por um telespectador e divulgado na página de receitas do site. Então o que é que vai acontecer? Vocês vão responder algumas questões até a página 48, relacionado a esse bolo aqui, essa receita do bolo de macaxeira, tá certo? Temos aqui um bolo de macaxeira, né? Talvez a mãe de vocês já tenham aí, né? Tem receitas, né? No dia das mães a gente enviou algumas receitas, não foi pra casa. E tenho certeza que vai ser bem fácil, vocês podem responder com a ajuda da mãe de vocês ou com a avó de vocês, tá certo? Então, da página 46, em português, até a página 48, vocês vão estar respondendo aí, né? Com relação a esse bolo de macaxeira aí, os ingredientes que eu preparo, tá certo? A nossa atividade do segundo momento vai ser uma atividade, vai ser a revisão, né? Da avaliação de vocês de inícios, tá certo? E eu vou enviar a foto pra vocês e vou colocar o caderno em vocês, tá bom? Então, por aí a semana, boa sexta-feira, bom final de semana e tudo para as avaliações, tá certo?